Quando você diz, eu não vejo saída, Deus diz, eu guiarei teus passos. Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Para o meu pai, Elias Pereira Vale. Este livro é dele, sobre ele e para ele. Há pessoas que desejam saber só por saber. Isso é curiosidade. Outras, para alcançar fama. Isso é vaidade. Outras, para enriquecerem com sua ciência. Isso é negócio. Outras, para serem edificadas. Isso é prudência. Outras, para edificarem os outros. Isso é caridade. Santo Agostinho Agradecimentos gerais. Agradeço em primeiro lugar a Deus por seu amor indizível para comigo. Suas inúmeras intervenções e sua misteriosa e misericordiosa presença na minha vida. Agradeço ao meu pai, Elias Pereira Vale, pelo dom da vida e pelo amor que me dedicou. Este livro é dele, sobre ele e para ele. Gostaria de agradecer ao querido amigo Augusto Mariotto Cater, no coração de quem esta obra nasceu primeiro. Ele é o grande responsável pelo desafio de escrevê-la. Quero agradecer também ao amigo da Alcides Biscalquim, que ao me fazer um convite para participar do seu programa de televisão, desencadeou todo o processo de redação destas páginas. Agradeço imensamente a algumas pessoas que não hesitaram em colaborar comigo durante a pesquisa e redação deste trabalho. Como também na busca de entrevistados e de insumos para que eu trouxesse informações plurais e de qualidade sobre o tema do suicídio. São elas. Amigo e jornalista Andrelissa Ruiz, que sonhou este livro comigo e colaborou na elaboração e revisão do texto. Agradecimento aos entrevistados. Esse livro nasceu de um convite para que, por meio de minha história, eu pudesse acolher em minhas palavras pessoas que pensam em cometer suicídio e familiares que foram deixados para trás por alguém que tanto amavam. No entanto, minha história e meu trabalho pastoral seriam pouco para um assunto tão alarmante e envolto em tanto preconceito. Era preciso mais. Estas páginas, portanto, foram construídas por diversas mãos com base em informações, conceitos e histórias que pude colher no período em que as escrevia. Sendo assim, não poderia deixar de expressar aqui a minha profunda gratidão aos especialistas que tive o prazer de entrevistar, os quais contribuíram muito para a produção deste trabalho, ao trazer subsídios técnicos e teóricos sobre suas áreas de conhecimento. São eles, Lédice Lino de Oliveira, psicóloga e psicanalista, mestra em ciências da saúde. Compartilhou seu conhecimento técnico de forma que eu pudesse aprofundar as questões psicológicas acerca do suicídio. Cheikh Rodrigo Rodrigues, líder religioso muçulmano no Brasil, atua na Mesquita do Paris, aqui em São Paulo, e trouxe muita sensibilidade à sua entrevista, além de fazer importantes conexões com conhecimentos da sociologia, enriquecendo ainda mais o nosso diálogo sobre o suicídio. Rabino Michel Schelligers, líder religioso judaico no Brasil, da Congregação Israelita Paulista, e representante da Conferência Israelita do Brasil, a CONIB, no diálogo interreligioso. Foi extremamente solícito e receptivo, tratando do assunto com muito respeito à dor de quem comete suicídio e dos familiares que ficam, trazendo uma visão muito humana e esclarecedora acerca do tema. Mãe Rosana de Oxum, Rosângela dos Santos, sacerdotisa de Umbanda, que como pessoa demonstrou-se muito acolhedora aos que passam por um incidente de suicídio. Como líder religiosa, apresentou uma visão sistêmica muito solidária e extremamente necessária para lidar com quem passa por esse tipo de situação. Luiz Isidoro, consultor da filosofia budista Brasil Soka HK Internacional, da Regional Jardim das Oliveiras, e Saulo Sales, responsável pela região do Itaim Paulista, em São Paulo, que compartilharam todos os detalhes acerca do budismo, semeando sempre o bem em suas palavras. Pastor Rui Sérgio, da Igreja Pentecostal Chegada de Cristo e Cura Divinas, em Guarulhos, amigo a quem eu respeito muito e sempre recorro para somar saberes interreligiosos. Nelson Munhoz Sanches, coordenador do Grupo de Trabalho do Centro Espírita Bezerra de Menezes, no bairro da PEM, em São Paulo, e Cláudio Moraes de Oliveira, colaborador deste mesmo Centro Espírita, que atuam com muita seriedade e são pessoas muito abertas ao diálogo. São amigos sempre dispostos a esclarecer dúvidas a respeito do Espiritismo. Babalorixá Márcio Tia Coeira, da Casa de Santo Ilea Coeira Azeapaoca, em São Miguel Paulista, bairro aqui de São Paulo, e Babalorixá Tomás Logunede, da Casa de Santo Ilea Azequetu Logudine, da Vila Curuçá Velha, outro bairro aqui em São Paulo. Ambos se dispuseram a me receber e esmiuçaram cada detalhe do candomblé, uma religião tão rica em rituais e símbolos. Elza Lobo Lino de Oliveira, ex-secretária executiva da Associação Batista Leste da Capital, São Paulo, uma pessoa muito comprometida e fundamentada, que trouxe importantes pontos para somar a esta obra, além de sua rica e longa experiência religiosa, que lhe dava a devida segurança para nos contar também sobre seu lado humano e seus constantes aprendizados. Apresentação Aquela madrugada parecia ser tão igual a todas as outras. Luzes acesas, câmaras ligadas, testes de áudio. Estávamos prontos para iniciar mais uma transmissão do programa Conta Comigo pela rede vida de televisão. Com seu jeito simples e alegre, Padre Lício entrou nos estúdios. Como acontece naturalmente, um sorriso desperta outro sorriso. Em poucos minutos, estávamos em clima de festa. Embora sem ninguém fazer nenhum comentário específico, todos sabíamos que a presença dele havia gerado uma atmosfera de paz e de esperança. Ainda num clima leve e descontraído, fomos surpreendidos por algumas mensagens de telespectadores que expressavam a dor de habitar a exaustão da vida. A palavra suicídio parecia se fazer familiar e constante. No semblante do Padre Lício, percebi um tom sério e reflexivo. Com delicadeza, ele começou a contar a sua história. Fiquei ouvindo cada palavra. E, de forma discreta e contida, em meio às lágrimas, comecei a entender as suas lutas e dores. Ele, filho de um pai suicida, começou magicamente a narrar alguns dos fatos que marcaram a sua vida. Não havia nem revolta nem desencanto. Tudo era contado de forma serena e amorosa. Naquela madrugada de aprendizado, pude compreender a força da fé. Naquele programa de televisão, cuja responsabilidade de comandar normalmente é minha, tornei-me aprendiz. E, naquele silêncio, eu me coloquei em oração diante do sagrado que havia naquela história. Passados alguns meses, pude receber o esboço desse livro em minhas mãos. Lembrei-me da emoção daquela madrugada e, novamente, coloquei-me em oração. Não tenho dúvida que estas páginas vão lhes trazer boas inspirações. Ao final delas, você terá um novo jeito de olhar a vida. E a vida terá para você ainda mais valor. Dalsides Biscalquim Prefácio Um suicídio impõe aos que ficam o choque e a violência do abandono. Desencadeia sentimentos confusos e aparentemente inconciliáveis. A dor causada por um suicídio é silenciada na vida das pessoas e ocultada na história das famílias. Então, sobre o que não se conversa, podemos ter a impressão de que não aconteceu e não acontece. O processo de luto por um suicídio é bem mais difícil, justamente pelos sentimentos e pelo constrangimento que este tipo de morte desperta. Imagine se ocorresse um acidente rodoviário em que 38 pessoas falecessem. Isso certamente seria notícia em todos os telejornais e portais de notícias. Se você não tinha ideia dessa magnitude, é porque o suicídio é uma tragédia silenciosa e silenciada. Tema que não costuma aparecer nos principais veículos de comunicação. Um tabu social tende a ocultar a realidade dos suicídios. Precisamos conversar sobre comportamento suicida, entendendo este termo como qualquer ato de autoagressão, independentemente do grau de intenção letal. O termo abarcante faz sentido, pois o suicídio pode ser o triste desfecho de quem já denotava impulsividade, melancolia, descrença ou desespero. Nesse sentido, o suicídio é apenas a ponta de um iceberg que poderíamos chamar de dor psíquica. É por isso que não se deve banalizar ameaças e gestos suicidas. Eles podem sinalizar que uma pessoa próxima será capaz, sim, de tirar a própria vida. Prevenção de suicídio não quer dizer evitar todos os suicídios, e sim uma parcela de mortes evitáveis. O que fazer? De modo simplificado, podemos dizer que três passos devem ser dados com o intuito de se prevenir um suicídio. Memorize o acrônimo ROC. Primeiro, risco. O primeiro passo é a própria suspeita de risco de uma pessoa vir a se matar. Parece óbvio, mas às vezes isso não nos vem à mente. Com sensibilidade, devemos perguntar sobre ideias de morrer e de se matar. Segundo, ouvir. O segundo passo é ouvir com atenção e respeito, sem julgar, sem recriminar, nem se apressar em preleções morais ou religiosas. Terceiro, conduzir. O terceiro passo é conduzir a pessoa até um profissional de saúde mental. Ou seja, não ficar paralisado. Uma pessoa fragilizada e sem esperança, como ocorre com quem está deprimido, não tem a iniciativa espontânea de buscar ajuda. Este livro chega em boa hora, em um momento de aumento do número de reportagens sobre suicídio entre os jovens. Precisamos conversar sobre isso. Após uma introdução geral, Padre Lício Vale aborda a dor dos que ficam, a visão das religiões em relação ao suicídio e, em um capítulo corajoso, o suicídio de ministros religiosos. Que as reflexões tão sensíveis e francas aqui contidas possam auxiliar pais e filhos a dialogarem sobre as dores da existência, sobre transtornos mentais, sobre como podemos estar mais atentos e solidários para cuidarmos bem de nós e dos outros. Neuri José Bottega, psiquiatra, professor titular da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, membro fundador da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção ao Suicídio, a BEPS, e assessor científico do Centro de Valorização da Vida, o CVV. Introdução A morte é inerente à vida, mas, mesmo assim, pensar nela causa-nos sentimentos ruins. Sim, a morte é natural. Vai acontecer com todo mundo. No entanto, o que dizer sobre uma morte repentina pela qual ninguém espera? Neste caso, não estamos falando de um acidente, mas sim, sobre suicídio, o ato de matar a si próprio. O assunto é considerado tabu, por isso quase não se fala dele em lugar algum, nem mesmo entre as famílias que já perderam entes queridos dessa forma. O sentimento de tristeza profunda e as dúvidas que nunca serão respondidas tomam conta de quem fica. Foram deixados para trás, sem direito a despedidas, sem compreender os porquês. O suicídio é um ato complexo para ser analisado, podendo ser discutido sob os vieses jurídico, psicológico, social, religioso e filosófico. Além dos aspectos subjetivos de quem foi deixado para trás. Estes carregam consigo sentimentos de culpa. Como eu não percebi nada? E raiva. Como é que ele pôde fazer isso comigo? Procurando respostas e terceiros culpados para o fato. Para os mais religiosos, ainda há outra questão. Para onde vai agora, meu ente querido? Será perdoado no âmbito divino? Ou nunca mais terá sossego por ter atentado contra a própria vida? Eles indagam. Todas estas dúvidas perturbam quem fica. E o luto torna-se difícil de ser vivido, tendo em vista que estas indagações mantêm o fato tão vivo. Abordar o assunto é extremamente importante para que as perguntas não sejam empecilhos deixados para trás. Mas, ao contrário, tornem-se caminhos para a compreensão desse tema e, quem sabe, salvação para aqueles que, no momento de desespero, veem o suicídio como única alternativa e não conseguem encontrar espaço para falar sobre isso sem serem taxados de loucos. Nesse momento, gente, a informação, a escuta qualificada e a ausência de julgamentos pode salvar uma vida. Este é o objetivo deste livro, que tem como marco de sua essência o dia 9 de setembro de 2016. Uma história que adianto a vocês a seguir para que possam entender os motivos pelos quais tenho tanta clareza da importância de falar sobre suicídio. Era por volta das 18 horas. Estava em casa, cansado após um dia de reuniões e atendimentos, quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, escutei a voz de um amigo muito querido, Dalsides Biscalquim, que tem um programa de televisão diário pela Rede Vida de Televisão e ao vivo. Ele me pergunta, se eu precisar de uma entrevista hoje à noite, você pode vir? Aconteceu o seguinte, O padre que deveria participar do programa teve um probleminha de saúde, está com febre e não poderá comparecer. Claro que sim, eu respondi. Vou com muito carinho. Qual é o tema da entrevista? Ele não quis me dizer porque achou que eu não quisesse falar sobre o assunto proposto para aquele dia. Apenas me respondeu, pense um assunto e depois você me fala. Desliguei o telefone, pensei por uns cinco minutos e depois mandei a ele a seguinte mensagem. Dalsides, obrigado pelo convite. Podemos falar sobre perdão e misericórdia. O que você acha? Combinado, respondeu ele. E fui participar do programa. Mal eu sabia que o tema do programa era outro, o suicídio. Cheguei ao estúdio da emissora meia hora antes de o programa ir ao ar. A produtora me recebeu e me passou o roteiro daquela noite. Quando vi o tema, levei um susto e fiquei tomado de uma grata surpresa. Logo em seguida, Dalsides chegou, me cumprimentou e falou, Padre, o tema desta noite é o suicídio, porque hoje, dia 10 de setembro, é o dia mundial de prevenção ao suicídio. Mas entendo que é um assunto difícil, então tudo bem se você não quiser seguir essa pauta. Eu virei para ele e disse, Cara, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou filho de um suicida. O meu pai tirou a própria vida quando eu tinha 13 anos de idade. Ele ficou parado, me olhando e surpreso disse, Não pode ser coincidência. Não podia ser coincidência mesmo. Foi a partir daí, e ao receber o convite para escrever este livro, que percebi o quanto é necessário desmistificar as questões que permeiam o ato do suicídio. Ainda mais eu sendo padre, pois me lembrei de uma das minhas inquietações quando pensava em meu pai. Será que ele está no inferno? Para alguém que tem fé, este pensamento é muito incômodo. Por isso, a abordagem no âmbito religioso também será um ponto deste nosso bate-papo em forma de livro. Digo bate-papo porque o ato de falar e escutar é essencial quando o assunto é suicídio. Uma vez, Padre Rui me disse que uma pessoa só se mata no auge do desespero. Penso, então, como curar um desespero? Talvez, diluir esse desespero em conversas com quem possa nos ajudar possa ser uma saída. da mesma forma quanto ao desespero de quem é deixado por alguém querido. Não há nada a fazer para ter a pessoa querida de volta. Mas há muito a fazer para acalmar o coração e a mente. A ideia de escrever estas páginas nasceu exatamente do desejo de contribuir para lançar luzes sobre o problema do suicídio, colaborar para que se fale mais a respeito da questão, aumentar a conscientização, partilhar como filho a experiência vivida pela minha família, cooperar com a superação do tabu em relação ao tema, defender a vida e divulgar a prevenção. O número de pessoas que buscam, na extinção da própria vida, a solução definitiva de seus problemas, tem crescido assustadoramente. E sabemos que esse, sem dúvida, não é o melhor caminho. Esse livro tem o objetivo, portanto, de contribuir com informações sobre o suicídio, pois é consenso entre os estudiosos do tema que o conhecimento é a base da prevenção. O suicídio é uma questão e um problema de saúde pública, mas pode ser prevenido. Não se faz prevenção adequada sem informação consistente. Que esta leitura seja um convite para nos permitir falar de algo doloroso, mas respeitando a dor do outro, sem pré-julgamentos. É preciso também conhecer mais sobre o assunto. Conhecer para acolher e para prevenir, na perspectiva de que a informação é algo que nos fortalece e nos abre caminhos, os quais podem nos ajudar na compreensão, na compaixão, no amor e na atenção para o próximo. Capítulo I Dados do suicídio Números alarmantes estão por trás do silêncio. O suicídio pode ser definido como um ato deliberado executado pelo próprio indivíduo cuja intenção seja a morte, de uma forma consciente e intencional, usando um meio que ele acredita ser letal. Esta é a definição de suicídio da Organização Mundial de Saúde. Apesar da pouca divulgação sobre os números do suicídio, isso não está ligado ao fato de ele ser um acontecimento remoto, muito pelo contrário. De acordo com o relatório da Organização Pan-Americana de Saúde, o suicídio é responsável por uma morte a cada 40 segundos no mundo. Segundo os dados de 2012 da Agência da ONU, mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos no mundo. E o suicídio é a segunda causa principal de morte entre jovens na faixa dos 15 aos 29 anos. 75% dos suicídios ocorrem em países de baixa e média renda segundo a ONU. O último dado do Ministério da Saúde mostra que em 2014 mais de 10.600 casos de suicídio aconteceram no Brasil. Em razão desses números alarmantes, desde aquele ano existe no país a campanha Setembro Amarelo com o objetivo de mostrar a importância de falar sobre o assunto para a prevenção do suicídio. Segundo o site da campanha, pelos números oficiais são 32 brasileiros mortos por dia. Essa taxa é superior à das vítimas da AIDS e da maioria dos tipos de câncer. Lembrando que a prevenção da infecção pelo vírus da AIDS teve resultados bem positivos atrelados à divulgação de informações principalmente por meio de campanhas. quantificar os atos suicidas porém é um desafio tendo em vista que a morte de alguém cujo carro caiu de uma ribanceira pode entrar para estatística de acidentes de trânsito por exemplo quando na verdade o próprio motorista provocou seu fim. Esse é apenas um entre tantos casos de suicídio subnotificados seja pela falta de investigação ou mesmo pelo silêncio que ainda cobre o tema. Razões para a subestimação incluem estigmas fatores políticos e sociais e regulações de agências seguradoras o que significa que alguns suicídios podem ser registrados como acidentes ou mortes por causa indeterminada. Os estudiosos estimam que o suicídio é subestimado numa taxa de 20% a 25% no idoso e de 6% a 12% em outras faixas etárias. Não existem registros mundiais oficiais de comportamentos suicidas não fatais as chamadas tentativas de suicídio principalmente porque somente cerca de um quarto 25% dos que tentam o suicídio precisam ou buscam atenção médica. A maioria das tentativas de suicídio portanto permanece não relatada e não registrada. Há também outros dados não contabilizados mas que estão presentes no cotidiano de boa parte da população como o pensamento suicida. Inúmeras pessoas já pensaram em se matar pelo menos uma vez na vida seja por causa de um grave problema pelo qual estão passando ou mesmo por se sentirem sozinhas. Entretanto por não alimentarem esses pensamentos por muito tempo elas logo se encontram em um novo momento aquela situação é superada elas voltam a sentir bem-estar e pronto não pensam mais em suicídio. Caso bem diferente é o daqueles que já executaram diversas tentativas de suicídio mas que foram salvos por alguém antes de consumarem o ato ou mesmo por desistirem de tirar a própria vida. Ao comparar os dados de suicídio por gênero no Brasil em 2012 concluímos que o número de mulheres que cometeram suicídio naquele ano foi de 2.623 enquanto o de homens foi de 9.198 embora os estudos como o de Daiane Borges Machado e Darcy Neves dos Santos da Universidade Federal da Bahia relatem que isso pode estar relacionado ao método dizem eles a diferença entre os gêneros é geralmente atribuída a maior agressividade maior intenção de morrer e de uso de meios mais letais entre os homens podemos nos referir ao comportamento suicida como todo ato pela qual um indivíduo causa lesão a si mesmo qualquer que seja o grau de intenção letal e de conhecimento do verdadeiro motivo desse ato uma definição tão abrangente possibilita conceber o comportamento suicida ao longo de um contínuo com base em pensamentos de autodestruição recorrentes passando por ameaças gestos tentativas de suicídio e finalmente o suicídio há muitos casos e por motivos diversos daqueles que podem apresentar o desejo de não querer mais viver ou na verdade de não querer estar mais na situação em que vivem e esse sentimento se instala com o claro objetivo de livrá-los do sofrimento pelo qual passam no fundo no fundo no fundo o suicida não quer tirar sua vida mas livrar-se da sua dor e da sua angústia que para ele é insuportável se essa angústia persiste eles podem não apenas desejar não mais viver mas passar pelas seguintes etapas que antecedem o suicídio que chamamos de comportamento suicida que é um processo que vai se instalando na vida da pessoa e é feita de quatro partes ou melhor de quatro etapas a primeira ideação é a fase em que a pessoa idealiza a própria morte e os pensamentos suicidas são recorrentes segundo isto evolui para a segunda etapa do processo o chamado planejamento é quando a pessoa traça um plano de possibilidades para executar o suicídio ela define o dia o horário o local a forma pela qual tirará sua vida isto evolui para a terceira etapa do processo que é a chamada tentativa de suicídio que nada mais é a execução a pessoa tenta executar o plano que ela traçou geralmente fatal e traz muito sofrimento a quem fica caso a morte não ocorra é o momento de extrema atenção ao indivíduo que tentou o suicídio pois as estatísticas comprovam que as tentativas voltam a se repetir em menos de um ano percebe-se portanto que o suicídio é o final é a última etapa deste processo chamado comportamento suicida se você conhecer alguém que atentou contra a própria vida oriente a pessoa a buscar ajuda especializada e esteja sempre próximo para oferecer uma escuta fraterna é importante que essa pessoa perceba que o sofrimento insuportável que ela sente pode ser revertido com o apoio de amigos e profissionais essa realidade é um problema de saúde pública crescente que pode ser detectado também entre os jovens segundo a pesquisa violência letal contra crianças e adolescentes do Brasil realizada de 1980 a 2013 o suicídio de crianças e jovens até os 19 anos pasmem aumentaram de 0,2% para 1% apesar dessa não ser a faixa etária dos indivíduos que mais cometem suicídio é a faixa etária onde os números mais crescem e esse público já preocupa pois esse 1% corresponde a um aumento de 788 casos uma pergunta porém fica o que leva o adolescente a tentar o suicídio a resposta para essa indagação não é simples há diversas formas que contribuem para que uma adolescente ou um jovem cometa um suicídio alguns deles são internos como a depressão outros são de risco os quais veremos a seguir ou por vezes os estimulados para exemplificar o estímulo ao suicídio de adolescentes enquanto eu fazia pesquisa e escrevia o livro um jogo o desafio da baleia azul e um seriado de tv com grande repercussão na mídia e nas redes sociais os 13 porquês tem chamado atenção para o problema do suicídio na adolescência o desafio da baleia azul consiste no cumprimento de várias etapas que associam mutilações dores físicas e emocionais e provocação psicológica atraindo e ameaçando principalmente adolescentes os medos dos participantes são testados por meio de diversas tarefas tais como assistir a filmes de terror automutilar-se ou desenhar na pele uma baleia com um objeto cortante organizadas por um mentor em grupos fechados nas redes sociais principalmente no facebook e no whatsapp os participantes devem registrar em fotos se conseguiram realizar o desafio para aquele dia e enviá-los ao mentor a fim de que este comprove a sua execução com duração de 50 dias o desafio final ao qual o participante deve se submeter é tirar a própria vida gente como em todas as situações em que envolve suicídio os números daqueles que tiraram a própria vida ao participar do desafio da baleia azul são imprecisos foi confirmado o suicídio de 5 adolescentes na Rússia contudo falam-se em 130 casos no Brasil o jogo já chegou mas ainda não há estatísticas confiáveis estima-se a morte de 3 adolescentes mas há muito a ser esclarecido sobre este assunto já o seriado os 13 porquês produzido e exibido pela Netflix tem o suicídio como tema e é baseado no romance de Jay Asher trata-se da história de uma estudante que encontra em sua casa uma caixa com 7 fitas cassetes gravadas por uma amiga que se matou por meio das quais ela explica como 13 pessoas desempenharam um papel em sua morte o seriado virou uma febre entre adolescentes para os especialistas entre eles a doutora Rosângela Verlank uma das maiores estudiosas em suicídio do Rio Grande do Sul os adolescentes são ambíguos querem ser si mesmo mas ao mesmo tempo agem de acordo com o grupo ao qual se vinculam os adolescentes também não são ouvidos adequadamente é preciso estar atento a eles você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros a versão completa está em nossa plataforma quer conhecer mais acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo não se esqueça de se inscrever no canal comentar e deixar sua avaliação